Bom pessoal, esse vídeo para quem está deixando nos comentários do canal como sair do WhatsApp Web. Muita gente perguntando como se desconectar do WhatsApp Web e o processo é simples e rápido. Como vocês podem ver aqui, estou conectada ao WhatsApp Web e aqui eu consigo enviar e receber mensagem tranquilamente. Você já deve estar fazendo isso e para você sair é simples demais. O que você vai fazer? Observe que aqui em cima tem esses três pontinhos, tá? Quando você coloca o mouse, você vai ver que aparece aí mais opções, você clica nesses três pontinhos e clicando vem aqui novo grupo, mensagens e no finalzinho você vai ver a opção desconectar. Então para você sair do WhatsApp Web, você clica aqui em desconectar, clica, vai perguntar se você tem certeza que você deseja se desconectar do WhatsApp Web, você clica em desconectar, espera um pouco, pede para você não fechar a janela, está se desconectando, tem que esperar um pouquinho mais e pronto, você acabou de sair do WhatsApp Web. O processo é simples e rápido, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.